A gente podia criar um canal no YouTube e divulgar isso pra geral, hein? Pra quê? Ninguém vai acreditar mesmo? De qualquer forma, já criou o canal mesmo. O link tá na descrição. Full housing! Estrigue e flecha, mané. Pouco mais de um ano depois do retorno a Nazaré, o menino Jesus chegou à idade da sua primeira decisão moral pessoal sincera. E um ajustador do pensamento veio residir nele. Uma dádiva divina do Pai do Paraíso, que havia algum tempo atrás servido com o Maquiventa Melquisedeque, ganhando assim a experiência de funcionar em ligação com a encarnação de um ser supra-mortal, vivendo a semelhança da carne mortal. Esse acontecimento deu-se aos 11 de fevereiro do ano 2 a.C. Jesus não esteve mais consciente da vida do monitor divino do que ficam os milhões e milhões de outras crianças as quais, antes e depois desse dia, do mesmo modo, tem recebido esses ajustadores do pensamento para residir nas suas mentes e trabalhar pela espiritualização definitiva das mentes e pela sobrevivência eterna das suas almas imortais. Nesse dia de fevereiro, terminou a supervisão direta e pessoal dos governantes universais no que estava relacionado à integridade da encarnação infantil de Micael. A partir desse dia, durante todo o desenvolvimento humano da sua encarnação, a guarda de Jesus estava destinada a permanecer sobre a confiança desse ajustador residente e dos serafins guardiães agregados, suplementada de tempos em tempos pela administração dos intermediários designados à execução de certas tarefas definidas de acordo com a instrução dos seus superiores planetários. Jesus estava com 5 anos de idade em agosto desse mesmo ano e nós iremos, por isso, referir-nos a este como seu quinto, no calendário, ano de vida. Nesse ano, o ano 2 a.C., pouco mais de um mês antes do seu quinto aniversário, Jesus ficou muito feliz com a vinda de sua irmã Miriam, que nasceu na noite de 11 de julho. Durante a noite do dia seguinte, Jesus teve uma longa conversa com seu pai a respeito da maneira pela qual vários grupos de coisas vivas nascem neste mundo, como indivíduos separados. A parte mais valiosa da educação inicial de Jesus proveio dos seus pais por meio das respostas às suas perguntas pensativas e profundas. José nunca deixou de cumprir o seu dever e, a duras penas, passava o tempo respondendo às numerosas perguntas do menino. Desde o momento em que Jesus tinha 5 anos de idade até ter 10 anos, ele foi um ponto de interrogação contínuo. Embora José e Maria não pudessem sempre responder às suas perguntas, nunca deixaram totalmente de falar algo sobre as averiguações dele e de ajudá-lo, de todos os modos possíveis, nos seus esforços para alcançar uma solução satisfatória sobre a questão que a sua mente alerta estava sugerindo. Desde que retornaram a Nazaré, eles vinham tendo uma vida familiar bastante intensa e José estivera especialmente ocupado, construindo a sua nova loja e fazendo com que o seu negócio funcionasse novamente. Tão ocupado que não achara tempo de fazer um berço para Tiago, mas isso foi corrigido muito antes que Maria nascesse, de modo que ela possui um desses de grades altas, bastante confortável, no qual se alinhar enquanto a família a admirava. E o Jesus menino entrou de coração em todas essas experiências naturais e normais. Ele gostava muito do seu irmão pequeno e da sua irmã bebezinha e foi de grande ajuda para Maria cuidando deles.